Para reduzir os gastos públicos, o governo federal vem fazendo uma reforma administrativa e algumas das medidas incluem economia nas contas de passagens aéreas e telefonia. Nestes dois setores, já foram economizados mais de 160 milhões de reais. Segundo o Ministério do Planejamento, de janeiro a setembro deste ano, o governo federal reduziu em mais de 96 milhões de reais os gastos com passagens aéreas. No mesmo período do ano passado, foram gastos 346 milhões de reais com esse tipo de despesa, contra 250 milhões de reais neste ano. O número de viagens também diminuiu. Em 2014, foram emitidos no período quase 500 mil bilhetes. Até setembro deste ano, o número foi reduzido para 356 mil. As despesas de custeio administrativo do governo federal com telefonia também geraram uma economia em 2015 de 66 milhões de reais. O valor corresponde à diferença de gastos entre janeiro e agosto de 2014, que somou quase 130 milhões de reais, com o valor deste ano, que foi de 63 milhões de reais no mesmo período. como algumas doenças do Чер 88 milhões de reais é o mesmo mês no terceiro. Para mostrar o seu nome é preciso que nem esse problema.